Salve, salve rapaziada, sendo mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos Hoje estou gravando uma série de vídeos aí rapaziada Conteúdo bem-vindo, eu vou marcando, eu vou gravando Acabei ficando um tempo aí sem gravar vídeo aí rapaziada Então vou tentar produzir hoje Já gravei acho que uns 3 vídeos aí pra ir postando aí Então, quando vem na mente aí as ideias aí, mano, tem que gravar que senão passa E a galera que mexe com o YouTube aí sabe que é complicado, mano Você trazer conteúdo e você conseguir ter uma sequência de vídeo, né rapaziada Então, hoje acho que eu já gravei uns 3 e você vai ver esse mesmo cenário aqui Umas 3, 4 vídeos aí, beleza rapaziada? Mas é que eu estou aí gravando vídeo na sequência aí pra mim ter conteúdo pra trazer pra vocês aqui Beleza rapaziada? O vídeozinho de hoje aqui, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Vou trazer na verdade as informações aí das peças do golfe, rapaziada Que eu falei pra vocês num vídeo passado aí Eu falei pra vocês aí que eu ia ver o valor das peças ali do para-choque, para-lama As paredes que eu preciso ali pra ele fazer a pintura dele, rapaziada Só que eu não sei quando que vai ser ainda que eu vou conseguir fazer a pintura dele Tem umas pendências aí que eu preciso resolver, então não sei quando que vai ser Mas já vejo o valor das peças Quem sabe até lá já esteja mais caro Mas eu vou trazer pra vocês aqui, rapaziada Deixar vocês informados aí, beleza? Deixar vocês venderem as informações Então tá aí o carro, rapaziada Como eu falei pra vocês, tem que trocar aí os dois para-lamas Tem que trocar Esse friso do meio aqui, tá ligado? Tá tudo usado O e o para-choque, rapaziada Eu pesquisei Em várias auto-peças, hein, mano? Liguei em auto-peças, distribuidoras E o cara me passou uns valores aí Que tá ajudando mesmo agora essa frente a se lascar Não sei o que eu faço Acabei cotando aí os valores aí Vou mostrar pra vocês aí O quanto que vai ser de peça, rapaziada Fora o material, tá ligado? Deixei marcadinho aqui, rapaziada Já faz uns dias já que eu vi essas peças e tal Tava na dúvida se eu comprava as peças Pra fazer, mano, o carro Então eu liguei lá, mano Para-choque, mano Para-choque eu consegui Uma marca boa, hein, mano Porque teve muita gente que comprou no Mercado Livre Como eu já falei no outro vídeo Para-choque ficou, tipo, desparê Desproporcional com o para-lama Com aquele bigodinho debaixo lá da sainha, tá ligado? Então eu fiquei Tô meio que bastante cuidado na compra do para-choque Que, tipo, num para-choque fosse de uma qualidade boa, tá ligado, rapaziada? Fosse, tipo, meio que parê Meio padrão com a original, né? Todo mundo sabe que um para-choque original Descer vai tá na casa de quase mil reais, né, rapaziada? Então É bem caro, então Mas tem ainda uma primeira linha aí que é boa Que o cara me passou lá Que sai na faixa de 280, 300 reais, mano O para-choque dianteiro E daí mais os dois para-lama Ele, mano, sai na Sai na faixa de 333 cada um Então eu vou precisar dos dois para-lama E o para-choque dianteiro E aquele frisinho, tá ligado, rapaziada? Que eu quero deixar zeradinho ele mesmo Estão trocando essas peças aí Elimina já esses BOzinhos Que tem aí de Peças do lado, tá ligado? Restante do carro é mais detalhezinho, tá ligado, rapaziada? Não tem necessidade de trocar peça nada Que nem essa saladinha aqui, coisará Mas então somando tudo isso daí, rapaziada Acho que deu 800 e pouquinho, mano As peças, tá ligado? Essa é uma faixa aí de De 800 e pouco aí 700 e pouco Beirando os 800 aí Só as peças daí Mais um material, né, rapaziada? Que eu vou ter que comprar tinta Para quem tá inteiro Massa que vai também, né? Fazer os acabamentinhos Verniz Lixa Vai bastante coisa, né, rapaziada? Mão de obra aí Eu não tenho muito esse gasto, né? Ou não sei, né? Dependendo como for Eu vou acabar pagando Para o meu pai fazer ele Mas A princípio é para mim mesmo Pegar e mexer Eu e o velho, tá ligado? Mas então No mais é isso, rapaziada Só para trazer aí As informações para vocês E do carro Como eu passei no último Nos últimos vídeos aí Nem lembro qual vídeo que foi Que eu ia ver o valor das peças e tal Então eu tô trazendo para vocês Os valores das peças Em si, tipo O que fica mais caro É ter que trocar os dois para lá Mas como eu falei para vocês Não adianta Eu queria arrumar isso daqui, ó Tá muito Já cheio de massa Os caras acabam acho que Largando ele Dando uma Laceadinha nas Bordas dele ali Aqui já nem bate mais, rapaziada Tá bem fora Como você pode ver aqui Que ele já tá meio aberto aqui Então nem tô afim De mexer nesses faras Eu quero colocar um novo aí Que chega ali No máximo vou rebater Essa bordinha daqui, tá ligado? Rebater a bordinha dali Mas quero deixar ele Perfeitinho Tudo filezinho, beleza? Eu curto o carro bem Tipo Mais original possível Baixo com roda Beleza? Então Sempre gosto dos meus carros Bem pintadinhos Tudo no brilho Isso daí desanima a gente Né, cara Vai só decaindo Né, rapaziada? Então vou ver Quanto antes Eu consigo fazer isso daí Pra deixar o golfão Daquele jeito Né, rapaziada? E Continuar o projeto Né, do carro É O dia que eu vender ele Né, mano Vamos ver o que Que vai suceder Ao longo do tempo Beleza, rapaziada? Então Esse daqui é um videozinho Só pra informar vocês Em um vídeo rápido Sobre a questão do carro Aí, mano Se vai fazer ou se não vai fazer Então Já vi o valor das peças Já tem uma base Mas no momento Agora eu não vou conseguir fazer E vai ficar aí, mano Não sei se eu vou fazer Pro ano que vem Mas na hora que der Aí a gente vai fazer E vocês vão gravar Passa a passa, rapaziada O que eu for fazer Nesse carro, beleza? Então se você quer acompanhar Aí, mano Essa série do golfão aí Mais pra frente O que vai acontecer com ele? Projeto de pintura Troca de roda Coisarada Então se inscreve aí no canal Deixa o like Ativa o sininho Pra você não perder Os próximos vídeos Beleza, rapaziada? Se você gosta do meu conteúdo Me acompanha aí E se inscreve Pra nós chegar Nos meus seguidores Rapidão, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E é novo Tchau